Escorrega o pé Vamos dançar Menina boiosa Tu és o perigo Só contigo eu quero dançar Brinca é prova do fogo Do sabor que você tem É que você é fogo Eu sou fogo também Escorrega o pé Escorrega o pé Olá Escorrega o pé Deu bem Vamos brincar Escorrega o pé Escorrega o pé Olá Escorrega o pé Deu bem Vamos dançar Menina boiosa Tu és o perigo Só contigo eu quero dançar Brinca é prova do fogo Do sabor que você tem É que você é fogo Eu sou fogo também Escorrega o pé Escorrega o pé Escorrega o pé е Vamos brincar Escorrega o pé Escorrega o pé Escorrega o pé Escorrega o pé Vamos dançar Menina boiosa Tu és o perigo Só contigo eu quero dançar Brinca é prova do fogo Do sabor que você tem É que você é fogo, eu sou fogo também Escorrega o pé, 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 meu bem Vamos brincar, escorrega o pé, escorrega o pé, escorrega o pé, meu bem Vamos dançar, menina manhada, tu és um perigo, só contigo eu quero dançar Brinca a prova do fogo, do sabor que você tem, é que você é fogo, eu sou fogo também Brinca a prova do fogo, eu sou fogo também Brinca a prova do fogo, eu sou fogo também